Oi, Regina. Tudo bom, mulher? Ei, tu tá vendendo roupa ainda? Tá? Oxe, mulher, depois trago a roupinha aqui em casa, porque o Natal tá chegando e eu não tenho roupa nenhuma. Olha, traga muitas peças, que eu vou provar, vou comprar umas duas ou três. Tá bom? Tá, tchau. Eu lhe espero. Vem agora, agora. Tchau. Mulher, trouxe muita roupa? Amiga, eu separei as melhores da loja. As melhores? Exclusivo, viu? Só exclusivo. Pois eu quero olhar. Eu quero roupa bonita, roupa bonita. Tenho certeza que você vai amar. Rolando, pega no essa. Olha que perfeição essa calça. Calma, tem tudo. Então, deixa eu ver. Minha filha vai ficar uma garra. Essa vai ficar uma garra. Deixa eu ver mais. Qual foi que tem mais aí? Vira pra mim ver. Só look exclusivo. Olha essa blusinha. Pra final de ano, minha filha. Olha só essa saia. Amei. Essa aqui é a minha cara. Sua cara. Parece que veio pra mim. Quando eu olhei, eu disse, já parece com ela. Vou levar. Oxi. Eita, essa blusinha. A morena que chama ouro. Muito ouro. Eita, é ouro. Eu tô precisando, eu tô precisando, eu tô precisando, eu tô precisando. Muito ouro. Olha que babado, minha filha. Eita, mulher. Esse vestido arrasou? Arrasou. Você só vai dar você, final de ano. Arrasou. 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 Tem mais, tem mais? Tem mais? Tem mais? Ai, esse blusinha aqui também. Mas que perfeita, minha filha. De calça jeans, de style, de short, de todo jeito que fica linda. Certo é tudo. Certo é tudo. Eita, essa aqui. Perfeita. Essa é eu. Perfeita, perfeita. Eu, né? Tem mais? Olha essa, pra finalizar. Olha só. Show de... Agora vai provar, escolhe a chica. Vou provar. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver qual eu vou provar. Eu vou provar essa calça com essa blusa. Que eu acho que vai ficar linda. Peraí, viu? Peraí. Menina que arraso. Mulher, já foi feita pra tu essa roupa. Foi, né? Perfeita. Mulher, eu achei linda mesmo. Mulher, tá maravilhosa. Gata, gata, gata. Vou provar mais, viu? Vai lá. Eu vou provar. Espero que você fique com as três. Eu vou provar. Quem sabe eu não fique logo com tudo. Muito bem, adoro. E aí, nossa, lacração. E aqui, aqui, aqui. Perfeita. Pra final de ano. Réveillon. Ficou lindo mesmo? Perfeito o look. Complete. Eu provei tudo, mas eu acho que essa aqui ficou melhor. Divina, divina. Ficou? Então eu vou fazer assim, eu vou tirar lá, viu? Aí a gente vê. Cheguei. E aí, meu amor? Não é? Ficou tão bonita a roupa. Assim, achei que ficou bonito, viu? Realmente. Mas não vai dar pra ficar não, mulher. Não vai dar pra ficar não, porque o negócio aí vai apertar e não dá pra ficar não. Qual é a história? O que foi? Tu faz eu sair da minha casa, gastar aí dez contas de gasolina, tu vestiu, as roupas, tudo e não vai dar pra ficar nenhuma. Não, mulher. Não pode ficar boa. Você vai ficar. Essa daqui vai ser do seu Réveillon, certo? Essa daqui do seu Natal. E essa daqui ainda vai ser pro seu Carnaval. E eu ainda vou ser boa com você. Trezentos reais, eu vou dividir em três. E daqui a trinta dias eu vou buscar a primeira parcela. E é? Menino, tá achando o quê? Mas eu não tava querendo ficar, não. Você vai ficar, minha filha. Se não quiser, se não quiser, se eu não quiser, se eu perder meu tempo, minha gasolina e ficar aqui esperando você provar de uma por uma. Mas, menino. Oxi. Agora tem que ficar com a roupa abrigada. Agora? Agora?